Distribuição espacial e estrutura da comunidade de peixes noturnos em um recife rochoso no Ormãnico Sudoeste. Ambientes marinhos abrigam uma rica biodiversidade e a disponibilidade desses recursos fornece serviços ecossistêmicos essenciais para populações costeiras. Espécies marinhas costeiras de hábito diurno são, em geral, mais frequentemente exploradas devido ao fácil acesso e observação pelo homem. Entretanto, espécies de hábito noturno também estão sujeitas aos distúrbios antrópicos. Entender a estrutura dinâmica populacional dessas espécies é essencial para o manejo adequado, incluindo o sustentável dos recursos pesqueiros. O objetivo desse estudo foi descrever a estrutura taxonômica e funcional da comunidade de peixes de cifaz noturno de Arraial do Cabo. O estudo foi realizado dentro da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo, no sudeste do Brasil. Essa resex é composta por duas ilhas principais e um ístimo, que separa a região interna, mais abrigada, da região externa, que é mais exposta às condições da ressurgência, característica dessa região. As amostragens foram realizadas em maio de 2019, em nove locais na região interna e seis na externa do ístimo. Os dados foram coletados utilizando estações de filmagens remotas subaquáticas com isca de atração, conhecidas por estereobrums. Todas as filmagens foram realizadas após as 17 horas. Cada filmagem teve duração de 60 minutos e foi utilizado 500 gramas de isca de sardine. Considerando todas as réplicas, totalizaram-se 33 videoamostras. Para análise dos vídeos, foi utilizado o programa Event Measure. Neste, nós realizamos medições do cumprimento total dos indivíduos, identificamos ao menor nível taxonômico possível todos os peixes registrados e estimamos a abundância relativa e biomassa de cada um. Posteriormente, as espécies foram agrupadas em sete grupos funcionais, de acordo com a literatura. Foram registrados 576 indivíduos, pertencentes a 21 famílias. As espécies mais abundantes foram Hemolaurulineatum, Holocentros ascensiones e Geminotórix moríneo, sendo o Hemolaurulineatum a mais abundante na região interna e Holocentros ascensiones a mais abundante na região externa de Arraial do Cabo. Espécies alvo da pesca na região tiveram pouca representatividade, sendo registrados dois indivíduos de Trichurus lepturus e cinco de Lagocéfalos lavigados. Esses dados sugerem um possível reflexo da pressão antrópica sobre os estoques pesqueiros da Resex mar de Arraial do Cabo. A Raia Viola Zapterix preverostris foi a única espécie observada que se enquadra na categoria de vulnerável pela UCM. Apesar de não ser recurso alvo da pesca na região do Arraial, é uma espécie capturada como bycatch pela pesca de rede de arrasto em outros locais da costa. Foram registrados 23 indivíduos dessa espécie. Os principais grupos funcionais registrados foram os comedores de invertebrados móveis e macrocarnívoros. Comedores de invertebrados móveis representam o grupo mais abundante, representado principalmente por hemorodineatum. Dentro dos macrocarnívoros, destacaram-se as moreias de Minotórax moringa e de Minotórax vícinus, com 39 e 9 indivíduos respectivamente. Tal resultado pode estar relacionado à atividade de invertebrados móveis no período noturno, acarretando no intenso forrageamento de seus predadores. Analisando a abundância média das espécies em função do tipo de substrato, destaca-se que a hemorodineatum predominou em fundos inconsolidados em ambas as regiões, enquanto o Holocentros adsensiones foi mais abundante em substratos recifais. Nesse sentido, apesar do esforço mostrar o diferente entre as regiões, nota-se uma riqueza de espécies maior na região interna em relação à externa, sendo 17 espécies exclusivas da região interna e 5 da região externa. Em termos de abundância relativa média por região, a região interna de Arraial apresentou aproximadamente o dobro do valor quando comparada à região externa. Ainda nesse sentido, os pontos que apresentaram maiores abundâncias médias de peixes da região interna foram abobrinha, anequim e fenda, todos com valores superiores a 6 indivíduos por lançamento. Análises multivariadas indicaram que a região interna ou externa e o tipo de substrato influenciaram significativamente a distribuição da equitofauna noturna. O fator profundidade apenas apresentou influência significativa quando em conjunto com os demais fatores ambientais. Sendo assim, estes fatores parecem atuar de forma sinergética, atuando conjuntamente na distribuição da comunidade de peixes noturnos em Arraial do Cabo. O padrão de distribuição das biomassas dos grupos funcionais noturnos por região foi caracterizado principalmente por corragiadores de fundos arenosos, macrocarnívoros e comedores de invertebrados móveis em ambas as regiões. Estudos pretéritos em Arraial do Cabo, utilizando o senso visual subaquático, registraram cerca de 91 espécies de peixes. Neste trabalho, considerando os dados das amostragens noturnas e diurnas, foram registrados aproximadamente 15% a mais de espécies. Sendo 53 espécies registradas exclusivamente por meio dos gruves, sobretudo as pelágicas, e 30 exclusivas dos censos, principalmente as criptoventônicas. Isso indica a importância da utilização conjunta dessas técnicas, para melhor compreensão das variações de espaços temporais na estrutura das assembleias de peixes, mitigando os viés associados a cada técnica. Além da pesca, a comunidade de peixes recifais de Arraial do Cabo sofre também com impactos causados pelo intenso turismo. Apesar dessas atividades ocorrerem principalmente durante o dia, seus distúrbios também comprometem as espécies de hábito noturno. Tendo em vista a importância ecológica dos peixes recifais e a melhoria das medidas de manejo para exploração sustentável e conservação desses recursos, sugere-se a criação de áreas intangíveis, tanto na região interna quanto externa do Arraial do Cabo. Obrigada por assistir! Obrigada! 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 Obrigada!